Eu vou fazer um leilão, que ainda mais pelo meu coração, vou botar aqui Ryan, bom que você me lembrou Hoje eu vou ser o Danilo, tá? Ah moleque trabalhador aí, eu dou valor hein Hoje tu vai ser o que? O Danilo Não vai falar nada Achei alguma coisa aqui, uma moto eu acho Achei carro Achei a moto de 3 hein, puta que pariu Ó, já vou na frente, porque daí vocês vão me reviver atrás, porque eu tô ligado que eu vou bater essa merda Galera, na real eu nem abri live hoje não Calma, vocês sabem que eu não costumo abrir sábado domingo Ah, vou morrer Ah não, ah não Tô full travado aqui no céu, vou morrer? Não Não, não Tô testando aqui só os negócios pra ver Quer vir comigo, cabelo? Bagulho do lag Ah Não, relaxa Relaxa Tá merecendo, japonês Ó o cara aí na frente, tá vendo, tá vendo, tá vendo Me lembrem depois galera, vou botar Lutz de novo, eu vou abrir um dia sim e um dia não pra Lutz Nossa, fechou full ao contrário velho Tomara, tomara querido Não vai ser com cura, quer ver? É sempre assim Ó o novo repolho tem gente, hein E eu, e eu, e eu Que pai que eles fazem? Que eles fazem com o leilão? Filha da puta Capaz de ter nego na base já pai Não duvido Eu vou... Eu acho que é bom Nós amos os squad da banana Banana assassina Pô, eu ia ter que arrumar uma calcinha, meu Banana assassina Mano, eu acho que eu tenho uma calça sobrando, velho Quer comprar aí? Eu te vendo por, sei lá, 200 reais Pô, o moleque vai trabalhar lá no Japão, velho Um dia ele já vai ganhar mais que eu ganho no ano Acho válido, mano Pô, tô tentando fazer os caras me... Porra, me deixar uma camerazinha da hora Com uma lente top Mas porra, tá foda, viu O nego tá foda, bicho O nego tá desumindo O cabelo, você não acha que tinha que deixar um... Sei lá, porra Um... É, mano, o bagulho... É, mano, o bagulho lá é... Porra, 10 contas ele já vai comprar um bagulho... Porra, 20 vezes melhor, mano Não vai nem precisar disso Ah, Herro, você sabe que é assim, velho Você sabe, mano Eu vou te dar um sub, cara Sub, mano, vai tomar do seu cu Filho da puta Não me deu sub até agora que tá 10 real o bagulho Imagina Seis meses Vou te dar Caralho, eu ainda preferi que você me desse a câmera, cara Galera, comenta aí no chat Vocês acham que o Herro tem que me dar sub Ou tem que me dar câmera? O que vocês falaram ele vai ter que dar, hein? Aham Não, não tem essa não, japonês A lei do chat, mano O que o chat falou tá falado Não tem essa não Não dá pra trás não Ah, então Se o pessoal fala Vai jogar GTA aí Você vai jogar GTA Sim Demorou Não, mas pera aí Primeiro a gente tá fazendo outra aposta Não vem com essa não 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 vem querer... Não Não vem querer furar a fila não, pai Eu falei o bagulho primeiro aqui Tomando seu cu Acho válido Os caras falaram os dois Boa, melhor ainda Quem falou essa ideia Aí, ó Mano Porra Ah lá Estamos falando pra dar o cu Mas daí já dá, mano Relaxa Ah lá Hashtag lei do chat Todo mundo falando câmera, mano Aí Aí, Herro Aí, Herro Vai ser desumilde ou vai ser humilde? Qual vai ser? Desumilde Ah, mano Caralho, Japão Caralho Desumidasso, bicho Pô, se o cara fosse pra um país que, porra É mais caro Tudo bem, cara Nem ligaria Tudo bem Pode ir com a câmera Porra, o cara vai Nem falar nada Esse prédio é meu, hein, cabelo Nem vem nele, hein Eu tô de cara, hein, se alguém achar a Fatmans para ela Principalmente, mira 8x Porra, véi Se eu falar pra você que eu já tô de 8x Também Então, vou achar uma E se eu te falar que eu achei lá no No torneuzinho lá Que você merece Achei minha primeira arma agora, bicho Olha, cabelo Se eu não pegar nada Ah, já achei o 8x pra você aqui, querido Relaxa Ó, gente Precisa achar a cura, hein, queridos Foi o que eu falei pra vocês, hein Não achei nada de cura até agora Ah, já achei uma 4x É isso que eu queria, mano Três kits Tá achando aquelas boas, ó, lá Aham Fala Se eu fosse lá, achava Só pistola Nem isso O japonês é sortudo, viu Dá nada Alguém tá com alguma peça 3 aí? Não Se alguém achar uma M4 Galera, a lei do chat só vai valer se o Hero cumprir a lei dele, mano Se ele me der a câmera Que é a lei do chat Aí tudo que vocês falarem no chat eu jogo, mano Aí realmente a gente cumprir a lei do chat Mas aí se o Hero não cumprir Aí eu não vou cumprir também não, porra Vou cumprir o bagulho sozinho, desumilde Foi na Dona Neuza já? Não Sei lá que buceta de Dona Neuza é essa Alguém achou Perusítio? Não Achei nada ainda até agora, viado Você acredita? Caralho Nossa senhora Terceiro 8x que o pai acha, hein Mascarelli? Eu gosto Tem uma M4 aqui na Na Delegas Nossa senhora Só achei colete 2, mano Achei uns 5 já O gás já tá saindo Deu vamo Perde Ó, uma fatia Alguém quer uma fatia? Eu aceito Ok Mano, eu tenho 3-8 aqui, hein O que é 3-8, cara? 3-8x Armer Mano, às vezes você passa num capa 1, mano Parece muito um capa 3, velho Alguém precisa de mira? Não Laser? Algo grado? Nada Tô de boassa Não Só pegar essa cura aqui Ninguém foi a nenhum prédio? Alguém foi no prédio? Você foi, Herro? Tô indo agora Ah, tá, beleza Alguém foi nas garagens? Nas garagens fui eu Ó, tem uma Uma escareira aqui Nas garagens aqui atrás Tô preciso só de bala Mas eu tô com duas armas De 5-5-6 só Mas... Eu acho que eu pego pra ti Alguém tá de SR? SR não Ainda não Dá uma luteada em cima lá, Herro Vou lutear aqui embaixo E você dá uma luteada lá em cima Ó o gás, hein, gente Vocês tem cura? Aham Eu tenho um kit e um full Eita Saúde Desculpa Tenho bastante penkiller, né, Jair? Eu tô com um full e dois kits, mano E um de cada Ah, você falou pra mim Lutear dentro do prédio? É, ué Oxe Esses prédios eu já lutei, mano Esse aqui fosse em cima Não, esses daí eu já fui, porra Era o segundo andar aqui do prédio que eu tô, Jumenta Pra ir mais rápido Vocês vieram de quê? De que carro? Eu vim de bug, é Eu vim de bug De... De pão Ah, tô Onde é que tá ele? Aqui perto dos prédios Mano, vou dropar o 8x Ah, vou dropar essas 2x Alguém vai querer o 8x? Eu Você vai querer caber, ô Hiro? Não, já tô Caralho, mais uma 8x, mano Eu vou deixar tudo aqui pra ficar As 3 8... Caralho Não, mas ninguém vai pegar, caralho Ah, depois tem que passar Não, eu tô com 4, velho Eu dropei Deixei 3 ali juntinho Se alguém vier aqui 3 8x Alguém tá de silence? Eu Ah, eu precisava do cruz Será que Tem, né Fazer o... Fazer o... O que vocês acharam pra gente Traz a... M4? Ah, achei um monte Mano, mas eu... Porra, nem peguei Vem Ah, de boa Vambora Vambora, tô saindo já Já tá no carro ou cabelo? Ah, você tá no carro Fica fora, fica fora Pra eu dropar o bagulho Pra eu dropar o bagulho Pra vocês já Ah, é spawn aqui Esse carro Não, não é não, porra Não é sim Não é, caralho Vem da rua, spawn aqui Não é, cara É meu Eu tô zoando Não é, cara Não é Não é A escolha é a ponte Longa jornada, hein Meu Deus Ah, é, mas teve o fim do mundo aí, Hubert Você não morreu? Como assim, velho? Caralho, aí é top, hein Tô com 3 kits, 3 analgésicos e 1 fuma Tô com kit e 1 fuma 5 analgésicos, 10... Não, isso é pra todo mundo, velho Hã? Alguém precisa de ligadura? Eu, mano Não achei nada Tô com 25 Eu tenho compensador pra... Ah, esquece Sou imortal Boa, hoje Tô já Galera, eu vou reiniciar a live uma vez Porque eu vou testar um negócio aqui Pra ver se esse bagulho para Ah, mira holográfico Ninguém precisa, não, né? Não Laser Como aí, não? Não Beleza Depois Ih, eu vou ter que parar Pera aí Vou tomar um kit e um analgésico, mano Tô comendo chique-tac 5, 4 3, 2, pode ir? Pode ir, Hero? Pode, pode Fora, Fion Dex Viadon Caralho, René O que você já tá chorando aí, meu Deus do céu Tá querendo uma mamadeira, pai Porra, não passa me lá e o nego já vem chorar, mano Puta que eu pariu Nem sei o que eu fiz ainda Esse kit tá parecendo um cocô líquido Tá feião o som do bagulho, né, mano Ó, vou lá no amarelo Pode ser? Você esquece de curar antes Não, pode ir E aí sim, vai atrasar o mundo aí, eu não sou Mas bora Alguém achou a gasolina? Eu Nossa, o foda que aqui passa coisa... Passa assim, ó Continuar por aqui, na moral Vai lá pra ponte de fogo Na verdade... Ô, Hubert, respeita aqui, mano A gang das banana, porra Capa de chuva, mano Um fala que é gari, outro fala que é capa de chuva Porra, respeita, né? Banana, por favor Opa, tiro aqui perto, hein De SKS Foi bom, banana Não, faz KS Meu bichinho foi desvenciado Meus ouvidos não me enganam Nem meu fone Meus ouvidos não me enganam Meus ouvidos não me enganam Meus ouvidos não me enganam Aqui, assim, ó. Só queria um capazinho pra ele, tá? Mas a gente resolve se quer dizer. Ah, outro drop ali, mano. Ali é onde? Olhando aqui, ó. Porra, ali. Aqui é onde, porra? Não tô vendo. Aqui, cara. Na direita aqui, ó. 120. Perto da água ali. Porra. Cadê? Mas tem um carro ali, já, cara. Tem? Aham. Bom, não sei por que fala drop, então, demônio. Ah, tinha vez depois que eu vi o carro. Será que a gasosa chega lá, mano? Não sei. Che. Tá, bebitão? Tudo bom, querido? É o casaco do George, verdade, mano. Quer assistir o It Man, gente. Vamos averiguar o local aí, rapaziada. Partiu averiguar ali, localization, hein. Tudo fechageation, fechageation. Tudo okization. Partiu entration. Opa. Opa, carro, 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 carro. Aqui na nossa frente. Opa, tomou-lhe um spray que doeu, hein. Parou lá do outro lado, atrás da casa. Ó, tem um indo pela direita. Tem um indo pela direita aí. Eu só vi dois, eu só vi dois. Pode ser que tiver mais cara aí. Fica muito enrascado. Eu vou tomar um analgésio só pra ficar full aqui, mano. Quer ir luteando as casas aí, mano? Vamos dar uma luteada aí. Cara, eu só preciso de piruzite, ó. Quem que tá dando as casas aí? É o cara. Ah, achei o cara. O cara tá tentando acertar a granada em mim. Eu vou fazer o mesmo. Acho que eles não sabem o que. Ai, papai. Só correu. Corre. Eu roubou qual? Da direita ou da esquerda? Da minha frente aqui. Ah, da sua frente. Acho que é meio difícil saber qual que é, né, amor? Vai reviver, vai reviver. Quer que eu atravessa a rua? Não, 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 não. Só tem dois só? Eu acho que sim, mano. Não confirmo. Só vi duas cabecinhas pulando do carro. Ah, tem outro em cima da casa ali, ó. Em cima da casa, a laranja. Tem mais, então. Sai da casa, a laranja. Sim, sim, sim. Não, estamos safe, hein, safado. Não, mas relaxa, de boas, mano. Tão perto. A gente tem que matar esses caras aí pra pegar o loot deles, né? O problema é que esses filhos da puta não vão meter a cara, velho. Eu posso tentar arriscar, velho. Tipo, pegar o carro e abrir pra esquerda ali pra ir atrás da casa, tá ligado? Vocês querem que eu tento? Mas dá uma voltona, tá ligado? Ali, ó. Então, tipo, não vai passar a casa. Tá atrás dos morentos. Ah, já vi. Tá indo pra casa laranja junto com o cara. Não, tá indo pra casa branca aqui no meio. Ó, saíram pela direita. Tô indo pra trás da casa. Acho que vão pegar o carro. Não, não, não. O carro tá na casa aqui da esquerda, mano. Na minha frente aqui. É atrás, né? É, lá atrás. Então, mas foi lá pra trás. Tá na casa branca ali. Mas se eles... É, eu tô ligado. Se eles forem pegar o carro, é melhor pra gente eles saírem com o carro, porra. Então. Aí a gente estoura o carro. Mas eles não vão sair não, mano. Nem fudendo. Eles não vão sair nem fudendo. Mano, a gente vai ter que ficar segurando aqui igual eles, mano. Vai ver quem segura mais. Boa, Hiro. Eu vou tentar reviver o Hiro, cabelo. Segura aí. Tirei na cabeça do maluco, velho. Não, pra mim você nem ativou, velho. Não, deu um tiro só. Tem kit aí? Tem. Dá. Ó, pegou o carro. Vou sair pela direita, gente. Opa, vai aonde, meu querido? Deus te abençoe, meu querido. Pra pavar, não bosta. Fura o pneu do carro. Fura o pneu do carro. Eu detenho lá. Ó o gás. Não, relaxa, mano. Ah, eles furaram o nosso pneu também, filha das puta. Matei. Acabou? Acabou. Bora lá ver o que esses filhos da puta tinham. Cadê o que eu matei aqui? Ah, eu sou muito ruim de achar o Luth. Aqui, ó. Na minha frente, cabelo. Vem pra cá. Não, não. Não é aí. Eu matei, eu vi um cara aqui, ó. Aqui, cabelo. Ah, tá ali. Nossa, mas caiu longe. E olha lá, olha lá. Ó, peguei set energético, uma patisa. Que alguém quer? Tem carregador sempre. Nossa, mano. Esses caras são farmácia, velho. Olha aqui, ó. Aqui tem compensador de AR. Puta que ó, pai. Eu não vou nem levar essa merda, não, mano. Tem bastante coisa aqui, se vocês quiserem. Tem piruzinho aqui, ó, cabelo. Caralho, colete de... Caralho, mano. Alguém ligou pra farmácia? Não é possível, mano. Meu amigo, que esses caras estavam de loot. Não é brincadeira, hein, mano. Caralho, viado. Eu tô com dois kits só, velho. Não, não precisa de carro não, Hiro. Caralho, deixa o carro aí, porra. Porra, mas japonês, tu é preguiçoso, hein, demônio. Você tá com dois kits só, mano? Tô. Porra, tinha... Mano, tinha seis lá no meu loot, velho. Vai lá buscar. Não, não, assim, eu tenho cinco e oito pincelhas energéticos na ordem. Eu tô com três, cinco... Três, três, mano. Você quer trocar alguma coisa pra mim? Ah, precisa de pegar capacete. Vai lá, mano, dá pra ir pegar, galera. Valeu. Vai lá, ô, cabelo. Pega lá os kits também, mano. Tinha uns seis, velho. Eu não peguei porque eu tô sem espaço, leque. Os caras conseguiram o melhor carro pra fugir do gás. Muito bom. Fugiu do gás, não. Fugiu da gente. Mano. Caralho, velho. A gente ligou pra farmácia. Não é possível, viado. Caralho, mano. O que é? Nossa, passei. Volou de delivery, é som. Nossa, demais, mano. Vai pra frente aqui, ó. Vamos pra frente. Na real, nem tanto pro Hiro. Tomou ali um capacete. Bora, Hiro. Eu peguei um... Eu peguei um colete de três aqui da hora também, mano. Ó, acho que é bom a gente, tipo... Ah, é o gás. Vamos descendo aqui. Vem, Hiro. Vem, Hiro. Vem, Hiro. Cara, o verde, acho que é o único lugarzinho que dá pra ir que tem mais ou menos um cover. Ou aqui em cima. O que vocês acham? Cuidado, hein, Hiro. Vamos ver. Vamos dar um... Você conseguiu pegar os kits lá? Consegui. Boa. Só falta um, Samo, aí. Ah, tá de boa. Eu não tinha espaço pra nada, viado. Nada. Ó, uma moto aí naquela casa ali, vermelha da direita. Cara, acho que a boa é a gente... Nossa, não sei. A gente já tá safe aqui, véi. Casa vermelha tem cara, viu? Quer dizer, tem uma moto. Tem mais porque eu tô escutando... Vamos caindo pra lá, pra cima desse morro, né? É um lugar mais ou menos que tem mais cover, eu acho. Ali em cima da pedra é safe, né? É safe. Vamos pra lá, vamos caindo pra lá, então. Vamos só parar pro Hiro se curar aqui, ó. Para aqui, Hiro. Vamos pra você se curar. Segura aí, viado. Eita, porra, não tô safe. É, vai ser a boa a gente ir contornando por aqui. Ó, tem um carro parado ali no meio também, mano. Aquele carro ali, ó. Perto da casa vermelha. Nossa, esse tiro de cara aqui perto. Ó, tem uma moto passando lá na rua, lá embaixo, ó. Parou lá no carro trocando. Ó. Ó, na casa vermelha, gente. É, eu vi. Não, na casa vermelha, mas tem lá na casa esquerda também, mano. Ih, mano, agora fechou longe, hein, guys. Vamos contornando essa aqui, ó. Cabelo, kit médio. Oi. Vem aqui, ó. Vem no meu escritório. Vamos. É meio suspeito aqui embaixo, hein. Ó, tem um monte. Ô, diabo. Quem que tirou? Eu, tô silenciado, porra. Tá lá na casa, no muro da casa, véi. Mentira, calma, pote. Não, não é, mano. Não. Não. Ó, o cara da casa, Saiu, véi. Ó, pegou o carro, tá saindo. Tá aqui embaixo, véi. Tem cara aqui pra baixo, véi. É o cara da casa vermelha. 50 e... Tem cara nas casas da nossa frente, lá na... Ó o carro. Esse carro parou aqui embaixo da gente, mano. Quem viu o carro? Ó, aqui na frente. Ah, pelo menos tem umas árvores aqui. Ah, já vi, já vi, já vi. Carro, carro aqui na frente. Posso? Posso? Matei mais um. Eu vi na esquerda aqui, galera. Pegar safe, gente. Não esquece do safe. Na pera, na pera. Vamos contornar pra direita. Aqui tem o negativo, bora. 150, pera. Cuidado direita também, galera. 150, pera. Ó, direita no esquipinho. Esquipinho, cabelo. Esquipinho, cabelo. Esquipinho na nossa frente. Na nossa frente, esquipinho. Ok. Peguei aqui. Velho, eu vou contornar aqui pra direita, tá, gente? A gente tá muito... A gente tá até aqui bem de posição. Bem? Cabelo, em cima tem... Tem cara aí. Eu sei, eu sei. Nessa árvore ali, ó. Tão jogando alguém em mim, velho. Ó, uma moto chegando, hein? Chegando pela direita. Caiu. Tá em direção ao esquipinho. É. Já morreu. Rambo, hein? Rambo aqui em cima na esquerda. Quer fazer o quê? Eu vou ter que correr pra vocês, mano, porque eu tô sem cover aqui. Dá pra correr naquela árvore ali? Na direita dá. Não. Eles tão tretando, mas... Acho que não é uma boa a gente aproveitar isso e avançar um pouco, velho. Tem alguém nessa pedra aqui? Não, vamos, vamos. Acho que não. Vamos avançar, vamos avançar. Não sei se é o melhor call, mas... Porra, mas o problema é que... Porra, dois na mesma bagaça é zoado, velho. Vou cair pra direita aqui. Tinha nego na nossa direita. E eu acho que o esquipinho ainda tá safe, filha da puta. O criou tá luteando, velho. Eu não tô luteando, não. Velho, sumiu. Tô procurando o cara que tava aqui, pô. É, velho. Então, sumiu. O cara sumiu. Às vezes ele pode ter morrido por outro time, velho. Ah, tá na árvore ali, grandona, mais grossa. Correndo pra cá. Nossa, aí o spray foi GA. Calma, calma, galera. Ali, ó, tá na árvore grandona, mais grossa. Que, não matou. E aí? E aí? Eu sou o joinha. Acabou? Nossa, olha a minha vida. Boa, 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 boa. Pega um kit for aqui, pega um kit for aqui. Não, já tô usando, já tô usando. Beleza. K-3, peguei K-3 aqui. Ó, mais um, mais um, no mesmo lugar, mesmo lugar. Mais um, mais um, no mesmo lugar. Hiro. Já vi, já vi, já vi. Tem um sentador de sniper aqui, ó. Sniper não, AR. Se quiser. Boa, Hiro. Boa. Não, já tô, já tô, já tô, já tô. Galera, vamos? Pela direita aqui, ó. Aqui tá me tirando, aqui tá me tirando. Das costas, mano. É das costas, é daqui do esquipinho, eu acho. Não, esquipinho, eu não tenho visão, não, bicho. Ué, mano, da onde que é esse cara? Mano, esse estilo aí é muito perto, velho. Vamos por aqui. Eu zeke de ful. Da direita. É da pedra. É da pedra, é da pedra. Eu acho. Aqui a gente tá de fudido, meu Deus do céu. Ah, boa. Meu Deus do céu, a gente tá na merda. Vamos cair pro esquipinho. Ai, tô fudido, tô fudido. Esquipinho, Hiro, esquipinho. Ah, tá. Galera, eu vou ter que me curar full aqui, mano. Ai, fudido. Fudeu, fudeu, mano. Velho, cadê esse cara atirando, velho? Tá na pedra. Pera, 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 cabelo. Eu já vou te reviver. Eu tô te atrapalhando, Vim. Vem mais pra o esquipinho. Não, relaxa. O esquipinho tá tomando tiro, relaxa. O esquipinho tomou tiro da pedra, eu acho. Tô mirando na pedra. O problema é que eu não tô vendo, velho. Eu não faço ideia onde tá esse cara, mano. Na pedra, Vim. Ó, kit full, kit full. Quer? Toma. Peguei. Valeu. Na pedra, Vim, ali, ó. Eu vou cravar ali, vou tentar matar, velho. Mano, mas tá faltando alguém, cara. Porque são seis, mano. Tô mirando na pedra. Será que o cara da pedra morreu, velho? Não, 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 não. Não morreu, não. Não morreu porque ele tava atirando no cara do esquipinho, mano. Ah, não. Tá lá, ele lá, ó. Tomou tiro do Riro. Boa, Riro. Ih, fechou pro esquipinho, galera. Fudeu, mano. A gente vai nas costas dos esquipinhos e não tem tanto de peso. Não, o problema não é isso, mano. O problema é... Ah, vai lá, bundão. Não bota a cara, né? Eu vou levantar contigo, Riro, pra ver... 20 segundos. Eu acho. Vocês querem que eu avanço aqui pro esquipinho? Se for junto, não, vamos junto. Se for junto, é pior, velho. Porque vai os três juntos de uma vez. Quer aproveitar? Vamos pela esquerda aqui. Tem que ir um de cada vez, mano. Um vai marcando na pedra e o... Ó, vai, eu vou. Foi. Vai. Marca na pedra, marca na pedra. Eu acho que não dá de... Vai. Foi. Chegou? Não. Riro, eu vou atravessar, Riro. Vou atravessar. É, os dois estão aqui. Deitei um. O outro tá lá embaixo. Deitou o outro. É isso, só pedra, 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 pedra. Correndo. Nossa, para de sambar, filha da puta. Boa. Nossa, o cara sambou em mim, velho. Porra, galera. Aí, ó, jogamos certinho, porra. Eu abri no esquipinho. E vocês ficaram marcando pedra. É, boa. Primeira GG win, clã. Porra.